Bom, e para finalizar nosso programa de hoje, a gente vai trazer uma informação que também está repercutindo muito, que é de um jovem de 20 anos de idade que está desaparecido. Valéria, você mesma conversou com a família dele, não é? Explica para a gente esse caso. Isso, conversei com o pai dele, a gente está falando do estudante Matheus Ramos Oliveira, de 20 anos de idade. A gente hoje acordou, amanheceu o dia, com várias mensagens no nosso directo do Instagram, de familiares e amigos do Matheus pedindo ajuda para encontrar, porque ele estava desaparecido aí desde as 18 horas de ontem. Segundo as informações passadas pelo pai dele, Mônica, ele foi para a escola, ele mora ali na região do bairro Cinco Irmãos e estuda em uma escola no bairro Bom Sucesso. Ele teria, então, ido até a escola e aí, depois disso, ele disse que iria cortar o cabelo em um salão de beleza na rua Petrônio Portela, que fica bem próximo da escola, inclusive. Só que ele não voltou, a família não teve mais notícias, ele não tinha celular, ele estava ainda com o uniforme e que ele foi até a escola e também com a mochila. As últimas notícias que a família tinha recebido é que ele tinha sido visto na Avenida Beira Rio, só que não conseguiram localizar ele. Então, nós fizemos a matéria do pedido de ajuda, colocamos o contato, inclusive, do pai dele também. E aí, agora há poucos, a gente recebeu mensagem de seguidores informando que teriam visto o Matheus ali no sentido Ribeirãozinho e que a família já teria encontrado. A gente está entrando em contato com a família dele até esse momento para confirmar essa informação e assim que a gente tiver a atualização, a gente atualiza a matéria também. Pois é, tomara que ele tenha sido encontrado, tomara que seja encontrado o mais rápido possível. A gente está tentando ainda contato com a família para atualizar tudo e qualquer novidade a gente vai colocando nas plataformas digitais. E se você aí de casa tiver uma informação que seja verdadeira sobre o assunto, também pode entrar em contato com a família. Os números estão lá nas nossas reportagens. Imperatriz Online Música 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 Música